E a visita agora é no 13º Boi no Rolete da Acescrip, que é a Associação das Empresas de Serviços Contábeis, acontecendo aqui na Alarme. Vamos lá? Mais uma vez o CRC São Paulo vem e está aqui compartilhando com o pessoal desse boi maravilhoso, Donizete, que é vice-presidente de fiscalização da CRC São Paulo. Tudo bem, Donizete? Tudo bem. Não íamos deixar de estar aqui na maravilhosa São José do Rio Preto para prestigiar a classe contábil, ainda mais um momento de confraternização, a Acescrip, que é uma entidade forte no congraçamento, em que nós temos profissionais atuantes na região. E cá entre nós, a classe contábil que sofre tanto, tanta burocracia, crise, tem que ajudar as empresas, é uma categoria que está presente, sempre ajudando a economia do país. Acho que merece um dia de lazer, um dia para poder aproveitar. Então, bem-vindo ao Rio Preto, volte sempre. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, obrigado. Décimo terceiro boi no rolete da Acescrip, o sexto boi no rolete sob a gestão de Vanderlei e Chiarelli, e o primeiro que acontece aqui na Alarm com cunho beneficente, né? Tem que sempre estar melhorando, né, Vanderlei? É, a gente ficou muito feliz de poder fazer essa parceria com a Alarm, todos sabem, né, a seriedade e o trabalho desenvolvido pela Alarm. Então, esse ano, resolvemos fazer uma parceria destinando parte da renda para a Alarm. E é uma coisa que o pessoal já espera o ano inteiro, porque é uma delícia de festa, né? Um boizinho rolando ali, né? O pessoal costuma perguntar quando vai chegando a época, aí, aí, cadê, não vai ter boi esse ano, não vai ter boi? Tem que fazer. O pessoal gosta mesmo de festa, né? Gosta de festa. E, agora, trabalho sério, nós vamos falar um pouquinho da Acescrip, o que está acontecendo? A Acescrip está aí, trabalhando, né? Não, porque a festa não seja séria, né? A festa é séria. A Acescrip, além de festas, ela promove palestras, encontros, reivindicações junto aos poderes governamentais. Defende a classe, né? Junto com outras entidades contábeis, como o CRC, Sindiconte, Sescom. Que, aliás, o CRC está aqui hoje, né? Todo mundo vem representar, né? Todo mundo vem representar. Hoje estamos satisfeitos também com a presença do vice-presidente do CRC, que está presidindo a festa também. Então, boa festa, Vanderlei. Obrigado, um abraço a todos. Bom, a gente se encontrou o ano passado no Boi, no Rolete. E, mais uma vez aqui, né, Milton Roberto? Você aqui sempre ao lado do pessoal da contabilidade, apoiando os eventos e as festas da sua empresa, né? Que sistema. Verdade. A gente está há 13 anos já, contando hoje, né? Patrocinando e ao lado dos contadores. E essa festa já é tradicional, né? Nós já estamos na 13ª e a tua empresa está sempre aqui. Qual que é a importância de você estar juntinho do contador? A importância é o relacionamento, né? O relacionamento está sempre próximo ao cliente, sempre próximo ao contador. Isso valoriza demais o nosso trabalho, né? Então, a gente tem que estar sempre focado nisso mesmo. Qual que é o serviço que você presta para a contabilidade? Hoje a gente presta assessoria para o contador, para a empresa contábil. A gente fornece sistemas, né, que auxiliam o dia a dia do contador, o dia a dia da empresa de contabilidade. Então, a gente se vê o ano que vem? Com certeza. Estamos aqui. Obrigado, prazer em te ver de novo, Malu. 13º Boi no Rolete. Eu estou ao lado de Márcia Caldas, que está mais uma vez aqui prestigiando a Assess Crip. Márcia, você sempre presente nos eventos das classes, de todas as classes, né? Sempre que possível a gente está acompanhando, né? E hoje também é uma tarde especial, onde nós estamos com companheiros, amigos e parceiros. O sindicato, a vida do sindicato é muito ligada à vida dos contabilistas, dos trabalhadores, nos situados de contabilidade, das empresas. Então, hoje é o momento de a gente estar confraternizando com eles. Eu procuro não perder nenhum ano. E você está trabalhando bastante, que eu sei, porque eu fico acompanhando ali a vida da sua vida profissional, trabalhando bastante no sindicato, trabalhando bastante na Câmara também, né? Então, eu estou muito feliz, estando como vereadora, estando como presidente, que eu sempre digo que eu tenho um orgulho muito grande de representar essa categoria tão trabalhadora, tão focada, tão comprometida. Então, a população de Rio Preto também, para mim, veio como um presente estar representando também. Então, sempre um prazer te ver, Marcia. Obrigada. Você sabe que a Recife é verdadeira. Décimo terceiro boi no rolete da Assa Escripe. Eu estou aqui com a diretoria social completa, né? Que é o diretor social, o Sérgio, e o suplente, o Luiz. Na organização, ele deixou você ajudar dessa vez, Luiz? Hoje eu ajudei um pouco. Deu um pouquinho de trabalho para mim, sim, mas foi muito bom. Então, realmente, nós tivemos aqui o prazer de fazer, aqui na Alarme, essa parceria legal, bacana, onde se acomodou melhor as pessoas, e a recepção totalmente diferente, muito bom. O pessoal envolvido na toda a arrumação, perfeito, muito bom. Sérgio, é a primeira vez que vocês fazem aqui na Alarme, com os voluntários da Alarme participando, né? Isso é bacana, né? Sim, é uma experiência deliciosa, uma equipe sempre trabalhando alegre da cozinha. Primeira vez que nós estamos aqui, nós estamos deliciando o espaço, o estacionamento, o público também gostou bastante, na região central, e além do mais, a gente poder colaborar com essa entidade também, que necessita, sim, sim, isso é importante. Tem quantas pessoas hoje aqui, Luiz? Aqui hoje nós temos mais ou menos umas 400 pessoas, mais ou menos. É a família e os escritórios dos funcionários? Sim, aqui tem o pessoal envolvido com a contabilidade, os empresários, tem a familiares, amigos, todo mundo participa disso. É aberto a todo mundo. Vamos agradecer então aos patrocinadores da festa de hoje? Sim, a gente agradece a todo mundo que colaborou, inclusive a organização aqui da própria Alarme, que foi muito bom, os patrocinadores que ajudou na colaboração aí, para que a gente conseguisse fazer um bom de fato, os escritórios todos que participaram. É isso aí, compartilhamento, é a bola da vez, né? Com certeza, nós temos que compartilhar conhecimento, tudo nessa vida. Sozinho nós não fazemos nada, né? Nós precisamos um do outro. E a gente agradece mais uma vez essa parceria com você, Marlos, que é muito importante o teu programa estar aqui conosco nesse evento. Uma honra estar aqui. Obrigado. Obrigado.